O meu dia-a-dia, eu sou um pedreiro normal, como qualquer um. Estou lá com a minha bota de borracha no pé, todo o equipamento e tal. Mas no momento que eu chego em casa, eu já deixo esse equipamento do lado. E a primeira coisa que eu faço é trocar minha roupa, eu ponho uma camisolinha assim, linda. Aí eu faço comida. Outro dia, levanto de manhã cedo, seis horas da manhã, aí tiro a minha roupa de dormir. Ponho a roupa de ir para o trabalho, a princípio tomo café e vou e trabalho o dia inteiro. É assim que funciona. Eu gostava de pegar a roupa das minhas irmãs, da minha mãe e vestir. E a minha mãe pegava eu assim, ela me xingava, queria me bater. Porque, está fazendo arte, menino safado e tal, não sei o que. Vou te surar porque você está fazendo arte. E eu, como era muito jovem e no sítio, não entendia nada disso, né? Também achava que era uma arte, simplesmente uma arte. Mas com o passar do tempo, aí eu já vi que isso não era uma... Estava fazendo assim uma coisa só por arte. Na verdade, é uma arte, mas é uma arte que vai além daquilo. Que é o que eu faço hoje, por exemplo, no teatro, no meu desfile, eu uso a roupa feminina realmente para fazer uma arte. Eu, assim, eu estou mais preocupado com essa coisa de eu chegar aos meus 60 anos e eu vou ter que deixar meus lindos vestidos de lado. Isso aqui eu adoro. Para dormir, se eu não dormir com isso aqui, eu não consigo dormir. Esse daqui significa muito para mim, que eu ganhei da minha ex-sogra, que hoje ela me ama como eu sou. Me deu esse aqui de presente no meu aniversário. É, esse aqui é o seguinte, no aniversário meu aqui em casa, veio umas amigas de mim aqui e daí elas exigiram que eu vestisse ele. E tinha um menino vizinho meu que nós trabalhávamos juntos e ele viu. E na segunda-feira ele contou para o meu chefe que tinha visto o seu vestido de mulher. Aí o cara me chamou no escritório e falou, ó, parabéns, Pedrinho, você é muito macho para fazer isso que você faz. Só que ele era longo, né? Eu cortei. Esse chapéuzinho aqui, para mim, significa a minha vida. Era do meu paizinho e ele me deixou para mim. O que é muito interessante. Para mim, ele significa mais muito mesmo. A minha vida está nesse chapéu aqui.